Entra aí, Everton Isso aí, tamanho de soldado, irmão Isso Que é isso aqui? Mando pra gachinha, pô, hein? Gachinha, tucano, pô, é Esse gado, hein? Todo papocado Me arrependido de ter chamado você Fala a verdade, isso é uma vergonha É bilionário, tem carro Tem carro, tem carro Tem carro, tem carro É um gado, todo papocado, tudo no chão Tome vergonha, sua compra Tudo novo, é bilionário Com um monte de dinheiro Quem dizia você que eu sou bilionário? Fofoqueiro safado Fofoqueiro não, é que todo papo chato, olha Papocado, seu gado, toma vergonha Olha o chão, um monte O bando no chão Tudo papo chato É, mas pra cá, pra o quê? Pra, 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 pra conversar comigo Ou olhar o que tem aqui na minha casa? O gosto é conversar e ver Não ver nem eu postar um conselho pra você? Não Eu vou dar gosto de conselho Assim mesmo eu vou dar Ei, tome vergonha na sua cara, filho do canco Coz, coxão, tá acabado Vá chamando da feira, lá loja Pá com pá Padrinha, ninguém sabe nada que ele fala, né? Ei, fique quietinho aí Sem segurar a conversa Você vai pegar o beco, viu? Mas chica chato é O povo pensa que você é hico, é pino nado É, só pensa mesmo Você é hico mesmo, filho do canco Você é pino nado Filho do pé Olha, vira pra cá Pra mostrar pro povo Eu tô, você Tá na casa do sonho Um cacho de cão Um cacho Olha aqui o monte de buchilha Esse monte de cão Desfocando aqui um pouquinho Aqui do meu quarto, né? Já que você tá falando mal do meu quarto Que eu também depois Eu preciso visitar o seu quarto Eu quero saber se é tão organizado Como você Eu me leve lá do jeito que tiver Mas, ó Brincadeiras à parte Deixa eu falar com você aqui um negócio bem sério Como eu sei que você é um cara Que você gosta de dinheiro Porque quem gosta de dinheiro Eu invisto, eu amo dinheiro Eu invisto, eu amo muito dinheiro Quem não ama? Fica isso Quer saber uma forma de ganhar dinheiro agora? Eu quero saber agora Atenção se você quer faturar junto comigo, viu? Porque eu vou indicar pra você Quatro joguinhos Pra você e pra eles aqui, ó Quatro joguinhos Que você pode ter uma renda de Dois a três mil reais por mês Vou deixar aqui o linkzinho aqui, ó O seguidor me mandou Diz que super funciona Quero ver agora Não vai ter pizza não é hoje Ai, meu amor Eu quero de calabresa Pizza, pizza, pizza Eu quero de calabresa também Pra eu chegar de calabresa Que é que eu tô aqui também Como é? Pizza, fango de calabresa Pizza, fango de calabresa Pizza, fango de calabresa Pizza, fango de calabresa Que bicha de... Vevei Veio, cada feira eu vou confirmar tudo Falta de respeito e educação Me respeito Cara de quem? O que é que é isso? Me respeito na minha cara Chamo aqui pra conversar Bavavá Viverto Oi velhinha Vai comigo pra festa, viu, hoje, viu Eu vou, vai ver mesmo É, vai se comportar, né Eu vou sim, eu vou sim Agora se comporta, viu, viu, Everton Chega lá, pegar os caras não, eu vou viajar Deixa o cu, filho de cara lá Gosta de mulher Tá confundindo com outro cara Tá confundindo só homem É cada viagem pra puxa, cara Pra ele pegar aqui ainda não Pegar os caras lá e pode Fecha o topinha aí, porra Fecha o quê? Fecha o topinha, meu melhor Se pegar você já veio, papai Vou levar a Emerson pra festa Vai comigo, é a primeira vez que vai sair uma festa Comigo hoje Eu vou mais, viu